Temos os ponchos, que é o nosso produto mais forte, o nosso produto estrela, onde vendemos bastante online, vendemos para todo o mundo. Nós aproveitamos sempre essas oportunidades para poder apresentar a marca, para ter tido contato com pessoas que fazem cartões, que ficam interessadas na revenda. Isto é um espaço que tanto conseguimos fazer o B2C como o B2B, de maneira que tem sempre interesse e achei, quando fizeram um ouvido, achando que foi interessante estar aqui.